Bora cantando na linha da carretia Foi meu cheiro no calão, eu gosto de parceria Pra inventar esses meus bestos, faço até a acrobacia E me viro do avesso, na mais linda poesia Olé, na linha da carretia, eu tô mesmo Eu vim aqui, na linha de pirimê Eu saí lá de casa, e no amanhã todo dia Quando chegou, eximei, que eu cheguei lá em pirimê Vamos embora cantando na linha da carretia A raposa é bicho esperto, bicho de sabedoria Já se toca lá no mar e prepara a armadilha Quando menos se espera, tá comendo a cutia A raposa é bicho esperto, bicho de sabedoria Na linha da carretia A raposa é bicho esperto, bicho de sabedoria Já vão saber o que eu não sei Coelho, bebeu a crieria E eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui Eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui Vamos embora cantando na linha da carretia A maturquia não tem onça Macaco dança com a trilha Mas no maturquia tem onça Mato cu no chão no pia Se pia de manhã cê correando meio-dia Não vem aqui, não vem aqui Eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui A maturquia não tem onça Eu já fui dar na truque Os bichinhos no carro Os luchinhos no carro O rico é ninguém fazia Os bichinhos no rua Coisa que ninguém fazia Eu já voltei muito, se saiu não é pra mim Vamos embora cantando na linha da carretia Com mulher namoradeira, todo homem se vicia Se vivesse a noite toda, se vivesse até de dia Mas quando o marido chega, é aquela correria É a grande coisa, é a grande coisa